Atenção galera, stop! Você está no canal Caçadores de Promoções. E se você curte pizza, com a cara deliciosa Coca-Cola, ah, essa promoção é a sua cara. Vamos ver como é que ela funciona? Essa é a promoção Mês da Pizza. No mês da pizza, você leva um brinde exclusivo da Coca ao comprar junto com a sua pizza uma Coca-Cola Zero Açúcar. Garanta já o seu. Essa promoção é ótima para aqueles colecionadores. É uma promoção assemelhada a Vale Brinde. Ela vale para os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ela começou no dia 8 de julho e vai até o dia 20 de agosto. É uma promoção válida para todas as lojas e cidades participantes localizadas na área de abrangência da promoção. E as lojas podem ser consultadas no endereço eletrônico. E o que é que você tem que fazer para participar? Comprar um combo de uma pizza, de qualquer tamanho, e uma embalagem de Coca-Cola sem açúcar, de qualquer tamanho também. E você vai levar de brinde um dos 30 mil pratos de pizza personalizado. E aqui nós temos as lojas participantes. Aí você vai ter que encontrar a sua, porque são muitas lojas participantes. E aquela dica que eu sempre dou, para quem está no computador, Ctrl F, deixa eu digitar aqui Ribeirão Pires, que é a cidade onde eu moro, Ribeirão Pires. Tem uma loja participante, já achei aqui. Pizzaria e Pastelaria Castelo Azul. Fica na rua Padre Marcos e Muniz, 76, no centro. É, não é muito longe aqui de casa, não. São várias cidades e estados participantes. Encontre a sua loja. Se você tiver no seu celular, naqueles três pontinhos lá em cima, você clica nele e tem que pesquisar na página. Digita o nome da sua cidade, e você vai achar também o local participante. Se a sua cidade for participante, é claro. É uma maneira mais fácil de encontrar o endereço do que ficar lendo loja por loja, estado por estado, item por item. Fica aí a dica. Boa sorte para quem for participar. Sorte não, né? Porque essa promoção não precisa de sorte. Basta você ter a atitude de participar. Antes que os brindes se acabem. Bora lá? Basta você ter a atitude de participar. Basta você ter a atitude de participar. Basta você ter a atitude de participar. Basta você ter a atitude de participar.